Oi pessoal do Youtube, hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um tucano igual a esse Então vamos lá Você vai ter que ir mostrando Primeiro vocês vão fazer tipo um de um S Assim Depois vocês vão pegar aqui e trazer até aqui Vou fazer isso aqui Agora vamos fazer o rabo Pronto, terminamos a parte do corpo, agora vamos para a parte da cabeça Vamos continuando aqui, trazendo E virar aqui Vou fazer meio que assim E aqui embaixo a gente vai pegar, trazer para cima um pouquinho E trazendo até onde você fez o bico Finalizamos a parte do bico, agora vamos para a parte dos olhos Primeiro vamos fazer tipo de um S nesse bico, vamos fazer assim Vai ficar mais ou menos assim Agora vamos trazer aqui e fazer outro S igual a este E assim E assim vamos trazer aqui e fazer um olho E vai ficar mais ou menos assim Vamos trazer assim Vamos trazer uma linha até aqui e até o bico E vamos trazer tipo de um tipo de uma bolinha assim Finalizando Finalizamos a parte do bico Finalizamos noventa e cinco, noventa e nove por cento Agora vamos fazer a pata E trazer o tronco E trazer o tronco E pronto E pronto, você desenhou seu tucano Essa é a parte um, a parte dois vai ser para colorir Então, muito obrigado Deixa um like neste vídeo e até a próxima E aí E aí